Música Sou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá escaldante e lá fora é só buzina Perdi o meu tropa, achei que nada mudaria E ontem foi assaltado de dia na judaria Me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Quando chego em casa a situação é de medo As contas tão vencidas, a geladeira pede arrego Encontro uma mulher sem caô, mó perfeição Me liguei no bobo dela, mas não era mulher não Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Eu sempre me achei um moleque tranquilo E esse papo de analista eu veto, eu aniquilo Me chamam de sequelado, de louco alucinado Só porque na vida estronda, as velas ficam bolas Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso Bond, do вроде, viveira, bode da estronda Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso Bon te dá estronda Isso me dá tique-tique nervoso Sou preso no trânsito